E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Vieira do canal Bob Max Brasil e nesse vídeo eu vou trazer uma solicitação para participar do desafio dos youtubers não famosos do Chico Rezende. Ele vai recrutar 25 canais para participar do desafio e depois eles vão fazendo uma chave até chegar ao finalista. Então eu peço o apoio de todos vocês aí que já acompanham o meu trabalho e gostam do meu canal, que lá no meu canal eu faço um diferencial que é vídeos de gameplays sem placas de captura e tudo que vocês encontram lá é só feito com a câmera. Então quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar a divulgação e o crescimento do canal. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu, tchau!